Muito fácil, você pode estar ligando para o número 0800-12345 para doar 5 reais. Para doar 20 reais, ligue 0500-1234520. Este ano você também pode doar através de depósito ou transferência bancária direto para a conta do banco, né? Para ter acesso, para fazer qualquer tipo de doação, tá bom? A conta estava aparecendo aqui na telinha, tá? Fica atento para que você possa colaborar também. São várias formas de doar. Então, escolha a sua e colabore com os pacientes da ACD que precisam de você. Eles precisam de todo mundo, tá certo? Então, bora fazer a nossa doação. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta mostrando a festa da criançada durante o final de semana. Amanhã é o dia do professor para os alunos de um cursinho gratuito. Mas essa história a gente traz depois, tá bom? Vamos seguir para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. 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 Tchau.